Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, sou o professor Rodrigo Sega, professor de Sociologia e hoje a gente vai falar um pouquinho aí do conceito de cultura, né, vamos debater um pouquinho cultura, como é que cai cultura, né, nas provas, enfim, vamos tentar entender um pouquinho isso, né. É, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é a origem do termo, vou ter que vocês pensassem nisso, né, na origem do termo, né, cultura, né, ela vem de uma ação de tratar, de cuidar, de venerar, né, tem a ver com cultivo, cultivar, né, então a gente tem esse sentido mais moral que a gente chama aí, né, tratar, cultivar, venerar, né, mas também é uma derivação, como eu falei pra vocês, da agricultura, né, então do cuidar da terra, né, então tem que lembrar que cultura vem da terra, né, de estar, de cultivar a terra, né, a gente pode pensar que a ideia de cultura surgiu lá no começo da história da humanidade, né, quando a gente deixou de ser nômade e nos tornamos agricultores, então tem essa questão da agricultura, de cuidar da terra, né, de, de repente, a humanidade começou a se assentar em alguns lugares, né, então tem que pensar um pouco essa ideia de cultura, né, como vou cultivar, tem a ver com cultivar a terra, mas também tem a ver com cultivar traços em comum, né, comportamentos em comum, né, hoje a gente fala de ter uma cultura em comum, né, então a primeira coisa que tem que pensar é que a cultura vem daí, tá, então se na prova, se em algum momento, né, cair origem da cultura, não estranhem, não se estranhem se falar de sobre terra, cultivo de terra, né, de falar de agricultura, tá, que esse é o começo da palavra, né, a, 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 a gente pode falar a terminologia dela, né, tem a ver, sim, com a, com a, com a agricultura, tá bom, então é o momento que a sociedade humana deixa de ser nômade e passa, é, a cultivar a terra, né, a plantar, a entender como funciona a terra e começa, assim, a sentar em algum lugar e criar uma cultura naquele lugar, né, criar um sentimento de pertencimento, né, comportamentos em comum, tá bom? Então, eu acho que essa dica da mercantilidade é bem importante, acho super legal começar a partir daí, porque, é, às vezes pode ser uma pegadinha, né, de alguma prova aí, é, falar de agricultura, tá, mas não se assustem, não se assustem, o termo vem daí, né, a ideia vem daí, tá, mas o que é cultura, então? O que a gente tá chamando de cultura hoje, né, eu dei um exemplo pra vocês aí, né, é o conjunto de práticas, saberes, bens, valores e normas que moldam as relações sociais de um povo e de um grupo social, então, ó, vou de novo, né, conjunto de práticas, saberes, né, algo que eu sei tá relacionado com o povo, tá relacionado com o grupo social, né, então é o que a gente compartilha, é uma prática que a gente compartilha, né, um saber, algo que a gente conhece em conjunto, né, norma em conjunto, valores, né, coloquei bens ali também, né, a gente cultiva, a gente, a cultura também produz matéria, produz coisas, né, então eu coloquei ali duas relações interessantes que é a cultura como sendo o bem material, a relação, né, a junção, na verdade, entre bens materiais e bens imateriais, isso quer dizer o quê, né, quando a gente fala de bens materiais, eu tô falando de bens culturais tangíveis, algo que eu possa pegar, né, coloquei até um exemplo ali, um globo de luz, né, um rádio, né, tocando uma música, né, posso pegar, posso pegar esse globo de luz, né, a gente pode pensar num globo de luz que tem a ver, vamos pensar aí com a cultura dos anos 70, né, cultura disco, por exemplo, né, olha essa palavra, cultura disco, né, cultura das discotecas, né, anos 70, um pouco 80 também, enfim, né, então a gente pode pensar um pouquinho nisso, essa coisa material que a gente pega, né, esses bens culturais tangíveis, né, tangíveis é algo que a gente consegue pegar, né, desenhar ali, escrever, né, pode ficar estático, enfim, né, e também bens imateriais, né, é, desculpa, tem relação com a cultura imaterial, né, a gente tá falando de bens culturais praticados e sentidos, isso é super importante, né, coloquei ali duas pessoas dançando, né, a dança, um determinado tipo de movimento, veja, né, as pessoas estão fazendo um movimento específico, né, é uma dança específica, né, então isso também, é, significa falar de cultura, né, falar de um determinado tipo de movimento, né, é o que a gente pratica, o que a gente sente, tá, então eu acho legal começar a nossa aula a partir disso, por quê, né, porque ela já quer um pouco esse estereótipo de pensar cultura a partir de agricultura lá do começo da humanidade, mas também a gente pode trazer um significado bem mais básico de cultura, né, é muito mais amplo, que relaciona bens materiais e bens imateriais, né, relaciona algo que a gente pega, mas algo também que a gente age, que a gente sente, né, o exemplo que eu dei aí é da dança, mas a gente pode pensar outros tipos, né, uma forma de falar, por exemplo, um sotaque, né, é uma cultura imaterial, né, um sentimento, né, em contrapartida, um estilo de roupa, né, um utensílio, tá, relacionado aos bens materiais, tá bom? Então tem que pensar cultura a partir dessa junção, dessas duas, esses dois tipos aí, de cultura material e cultura imaterial, certo? Bom, não tem como falar de cultura sem falar em antropologia, né, a gente tá pensando na aula de sociologia, mas a gente não pode esquecer que a sociologia, ela é derivada, ela vem de uma outra disciplina, que é muito maior, que abarca a sociologia, as ciências políticas e a antropologia. Então a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que, apesar de a gente tá falando de sociologia, aula de sociologia, curso de sociologia, né, a gente também tá falando dessas outras duas disciplinas, né, que fazem parte aí do curso de ciências sociais. E a antropologia é uma delas, e é importante falar de antropologia por quê? Porque a antropologia, ela foi dessas três ciências, né, dessas três ramificações das ciências sociais, foi ela que discutiu cultura, né, ela que tá na base da antropologia, ela que discute cultura, né, e ela tem uma visão muito específica, muito particular, né, e que traz conceitos também específicos, né, conceitos super importantes pra gente pensar as provas que vocês vão fazer, né. Então, a antropologia, né, surgiu no século XIX, né, a gente também viu que a sociologia também surgiu mais ou menos nessa época, né, século XIX, 1840 e 80, enfim, né, tomou um fôlego em 1920, e a antropologia também surgiu no século XIX, né, e a gente pode dizer que ela é uma ciência que busca compreender o outro. Qual é a diferença da sociologia, assim, a diferença é mais rasa, né, a gente pode discutir com mais propriedade depois, mas a diferença que a gente observa mais rapidamente, assim, né, pra gente diferenciar a antropologia e a sociologia. É que a antropologia é uma ciência que busca compreender o outro. A antropologia surgiu no período, pra pensar o colonialismo, pensar nos grandes impérios coloniais, né, ela surge na Europa pra pensar as outras sociedades, as outras sociedades que não são as sociedades capitalistas, não é a sociedade europeia, né, então vai pensar, por exemplo, a sociedade indígena, os aborígenes, né, vai pensar as sociedades que foram colonizadas pela Europa, que não são capitalistas, né, vai pensar a América, vai pensar a África, né, então por isso que a gente diz que a antropologia busca compreender o outro. Enquanto a sociologia surge num momento bastante específico, né, que é do surgimento do capitalismo, pra analisar a Europa capitalista, os primeiros países ali, né, capitalistas da Europa, a antropologia surge pra entender essas outras sociedades, né, por isso que é importante falar de cultura, né, porque a antropologia tá tentando entender essas outras culturas que não é necessariamente a cultura capitalista, europeia, tá? Então essa é uma divisão que é bem didática, né, que a gente pode fazer, a gente tá resumindo bastante as duas ciências, né, mas é uma redução bastante didática que talvez pode ajudar vocês a pensarem um pouco e ajudar a gente a entender por que que a antropologia tem a ver com o que que... qual a relação entre antropologia e cultura, tá? Por que? Ela vai estudar exatamente isso, essas outras culturas, esse outro modo de agir, esse outro modo de estar no mundo, esses outros valores, esses outros comportamentos, essas outras danças que tem no mundo, né, além da europeia, tá bom? Então, a antropologia surge muito... é um movimento muito importante dentro da antropologia, né, é a crítica à visão científica da época. Por quê? Porque a visão científica da época era muito... tinha uma relação muito forte com a biologia. Então, ao analisar o outro, as outras culturas, né, alguns autores da antropologia analisaram essas outras culturas a partir da biologia. Veja, porque não tinha uma ciência que analisasse o comportamento social, né, a sociedade, né, os grupos da nossa sociedade. Então, alguns primeiros autores, né, alguns primeiros pensadores do social, dos grupos sociais, usaram métodos e a visão da biologia pra entender a sociedade. E aí, nesse momento que a antropologia surge, os antropólogos surgem, né, principalmente aí os que vão criticar essa visão, né, e vão dar um embasamento de alguns conceitos que a gente traz até hoje na antropologia, que vão criticar dizendo, olha, eu acho que a gente não pode usar a biologia pra analisar outra sociedade, né. E por que que não pode? Porque ao usar a biologia, os autores que usavam a biologia lá antes do século XIX, né, pra analisar as sociedades, eles olhavam o outro, que não era europeu, como inferior, né, como uma raça involuída. Olha as palavras que eu tô usando, né, a gente tá falando de evolução, né. Então, veja, é uma visão muito preconceituosa, né, entender que tudo aquilo que não é europeu é inferior, é menos, né. Essa visão a gente chama de evolucionismo social. As ideias do Darwin, por exemplo, eram muito, fizeram muito sucesso na época. E alguns autores que foram pensar, ou social, as sociedades, pegaram essas ideias do Darwin de evolucionismo social, né, inclusive tem alguns primeiros sociólogos, antropólogos aí, né, pra dizer, olha, a gente tem que analisar a sociedade a partir da evolução das sociedades, né, de sociedades mais primitivas até sociedades mais evoluídas. Lógico, né, gente, veja a dificuldade de se pensar assim. Por quê? Nessa forma de pensamento, a sociedade mais evoluída era a europeia. E quem tá pensando isso são pensadores europeus, né. Então é uma ciência muito enviesada, né, por isso que coloquei ali, né, o que é o evolucionismo social? É a sociedade, é entender, é observar o mundo e chegar à conclusão de que a sociedade humana se desenvolve em estágios sucessivos e obrigatórios, tá. Então veja, tem uma visão, essa questão da evolução, tem uma visão também que é muito preconceituosa, né, de entender que toda a sociedade, toda a espécie humana, né, todos os humanos, todos os grupos sociais que tiveram até hoje, até hoje, eles podem classificar em grupos e esses grupos vão ser mais evoluídos ou menos evoluídos. Qual é o referencial de mais evoluído? A Europa. Então, esses primeiros pensadores que vão analisar a sociedade, o outro, né, eles estão analisando muito pensando na Europa, não estão analisando pensando as outras sociedades, né, e mais, a gente vê nesse momento de colonização um momento de escravidão do povo africano, né, a gente vê que tem todo, e tem toda uma ciência para justificar essa escravidão, né, onde é uma ciência bastante preconceituosa, muito racista. Então, é uma ciência, né, que se propõe ser científica, né, que se propõe olhar o outro a partir de uma observação racional, né, mas no fundo ela é muito preconceituosa. Por quê? Porque se usava a ciência para classificar, julgar e justificar as supostas diferenças evolutivas entre os povos, né, ou seja, eu coloquei que é bastante preconceituosa, bastante racista e bastante xenófoba, né, eu coloquei até um desenho, não sei se vocês estão acostumados, né, se vocês lembram disso, se vocês já viram, né, que lá no século XIX, né, se fazia bastante medição do crânio das pessoas, né, e se chegou à conclusão que o crânio das pessoas negras, por exemplo, né, era diferente dos crânios das pessoas brancas. Ou seja, a gente chegou a uma conclusão bastante racista que dizia que os outros povos não, não, menos evoluídos, que eram essas palavras que eram usadas, menos evoluídos, involuídos, né, como, por exemplo, o povo africano, né, eles tinham uma predisposição à violência, né, eles eram uma raça inferior. É aí que surge a ideia de raça. Eu não vou fazer uma aula sobre raça, essa aula não é aula sobre raça, né, essa aula sobre cultura, mas eu preciso que vocês entendam esse momento, né, como é que era mais uma justificativa da escravidão, né, de por que se escravizou outras raças, por que a Europa escravizou outras raças, por que os brancos europeus escravizaram os negros, africanos, né, do que de fato uma ciência. Então, veja, a modernidade, o capitalismo, né, visava muito o progresso, pensar de forma racional, né, é o ápice, a sociedade mais evoluída, né, e de repente, no centro dessa sociedade, tinha uma ferida aberta, que era a escravidão. E como é então que quais, como é que os povos brancos, europeus, justificaram isso? Ah, não, mas a gente escravizou eles porque eles eram inferiores, né. Então, a sociologia vem pra criticar isso, os primeiros antropólogos, eles vêm pra criticar essa ideia, falar, não, não é assim, não, a gente não pode analisar um povo a partir do nosso olhar, eu não posso analisar o outro a partir da minha vivência, eu não posso dizer que a minha vivência é a melhor, a minha vivência é o modelo de vida, é o modelo de cultura, que foi aquilo que a gente falou, né, eu não posso dizer que eu tenho os melhores objetos, eu não posso dizer que eu tenho os melhores comportamentos, os melhores valores e analisar o outro a partir disso, né, por que que eu não posso fazer isso? Porque eu não tô de fato analisando o outro, eu não tô vendo, como eu posso falar que, por exemplo, um utensílio é muito bom pra ser usado, né, sendo que numa outra cultura eu tenho outros comportamentos, né, vamos pensar na cultura, sei lá, asiática, né, que usa o hachi, o hachi é aqueles dois pauzinhos que a gente usa pra comer comida japonesa, né, então, eu não posso dizer que as pessoas mais evoluídas usam garfo e faca, as pessoas menos evoluídas usam o hachi, por exemplo, né, porque a sociedade asiática tem outra forma, outra culinária, tem outra comida, né, então eu não posso olhar o outro, a cultura do outro, né, a partir da minha lente, da minha cultura, tá, nessa época, então, eu falei de evolucionismo social, não se esqueçam desse nome, de racismo científico, né, que usava uma ciência, a gente se dizia ser ciência, mas não era, né, pra classificar, julgar e justificar as diferenças entre os povos, né, mas, tem uma palavra super importante que a gente fala que é o etnocentrismo, não esqueçam dessa palavra, né, o que é o etnocentrismo? Etno, né, nação, tribo, até coloquei ali embaixo, etos, etnos, né, etnos, nação, tribo, ou grupo de pessoas que vivem juntas, então, etnocentrismo, minha nação tá no centro, a minha tribo, o meu grupo tá no centro do universo, né, é considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural, então, veja, os europeus, né, no processo, de escravização de todo um continente africano, né, da população negra, né, de colonizar os outros países, né, a justificativa é que o modo de vida deles era o mais correto, era o modo de vida mais natural, né, então, veja, a gente pode dizer que os europeus, eles eram muito etnocêntricos, porque eles achavam que o modo de vida deles era o melhor, tá, então, tem isso na cabeça, etnocentrismo, né, e, então, como que a antropologia lida com isso, né, ela lida a partir do conceito de alteridade, dizendo, olha, o etnocentrismo é errado, é errado a gente pensar a cultura do outro, a partir da nossa, como tendo um modelo, a gente tem que olhar a cultura deles, a partir do olhar deles, a partir do olhar do outro, né, e, exercer a alteridade, então, o que que é a alteridade, né, é o exercício de reconhecer o outro em sua diferença, sem qualquer julgamento de valor, então, eu não vou lá e vou julgar o outro, né, eu vou entender que o outro é diferente de mim, essa é a grande diferença, né, esse é o grande olhar da sociologia, da antropologia, né, então, alter, outro, né, alteridade, olhar o outro, né, olhar o outro a partir do que o outro me diz, né, as nossas diferenças, elas não precisam ser hierarquizadas, as nossas diferenças culturais, né, elas não precisam ser entre melhores e piores, né, existe uma diferença entre ser diferente, né, e estar numa escala hierárquica, entre ser melhor e pior, né, a antropologia vem pra dizer exatamente isso, olha, a gente não pode olhar pro outro, olhar pra outra cultura julgando ela, a gente tem que entender sem julgar, né, então ali, por fim, lá em cima, tem três conceitos que eu acho super importante de vocês entenderem, que é o conceito de naturalização, estranhamento e aculturação, né, naturalização, né, o que é naturalização e estranhamento, né, ao viver em uma cultura, né, a gente vive na cultura brasileira, então a gente vai naturalizando algumas coisas, vai tornando natural aquele comportamento, os nossos comportamentos não são naturais no sentido biológico, né, ah, eu nasci dessa forma, pra antropologia a gente vai crescendo e vai desenvolvendo comportamentos que são coletivos, que são culturais e a gente vai achando comum aquele comportamento, né, vai achando natural, né, e em contrapartida, um comportamento que a gente não conhece, que é do outro, que tá distante, a gente acha meio estranho, né, então essas duas palavras são importantes, a naturalização e o estranhamento, até a antropologia fala, olha, estranhe um pouco aquilo que você acha natural, você acha muito natural, né, e naturalize aquilo um pouco aquilo que você acha muito estranho, né, essa é a grande virada do pensamento, né, do surgimento da antropologia, essa antropologia surge desse pensamento, não vamos achar o outro estranho, vamos achar que o outro pra cultura dele aquilo é natural, aquilo é comum, tá, então naturalização tem esse processo, né, de transformar um comportamento em algo comum, algo natural, né, e estranhamento é aquele comportamento que eu não conheço, que eu não sei de onde é, o que vem, pra que serve, né, um comportamento, uma norma, uma regra, um utensílio, né, de ver os bens culturais, materiais e materiais, né, olhar pra outra cultura, né, no primeiro momento eu posso achar tudo muito estranho, né, mas a antropologia fala, vamos tentar olhar com outro olhar, né, e aí por fim, o conceito de aculturação, né, tem um outro conceito também que pode cair junto com o conceito de aculturação, que é o conceito de assimilação, né, qual a diferença, né, aculturação é quando eu vou pegando a minha cultura, né, e minha cultura ela vai sumindo dentro de uma outra cultura, é por um processo de aculturação, né, então aculturação tem a ver com isso, né, a, normalmente é negação, né, a, o começo, né, aculturação, aculturação, e, então, esse processo de aculturação, é por exemplo, quando um grupo de imigrantes vem ao Brasil, né, a gente viu aí no começo do século XX, né, final do século XIX, começo do século XX, que vieram muitos italianos, japoneses, alemães pro Brasil, né, alguns espanhóis, né, e esses, esses imigrantes, né, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, não foram proibidos, né, de exercer a cultura deles, por exemplo, falar a língua deles, enfim, né, então a gente disse que é um processo de aculturação, né, a perda dessa cultura, né, a perda desse, desse modo de vida, assim, desse grupo específico, né, cultura, e aí a cultura vem no sentido material mesmo, né, tipo, cultura no sentido que eu falei no começo, eu não vou deixar de ter cultura, não é isso, a gente nunca deixa de ter cultura, mas eu vou perdendo traços da minha cultura, né, eu vou perdendo, por exemplo, os imigrantes japoneses foram perdendo a língua, foram perdendo, não poderiam falar a língua japonesa, foram perdendo a linguagem, né, os utensílios que foram usados também, enfim, né, esse é o processo de aculturação, né, e, né, um pouco parecido com isso, é o processo de assimilação, onde aquela cultura, ela vai se misturando, né, a gente vai se misturando a cultura, não é assim, a gente vai perdendo, mas vai se misturando, né, então hoje a gente come sushi, por exemplo, né, então teve uma realivação aí de uma cultura japonesa, né, a gente foi, teve uma assimilação, né, em algum momento aí também dessa culinária que a gente colocou no nosso cotidiano, nosso dia a dia, tá bom? Então lembre-se, sempre que a gente for falar cultura, tem que pensar em antropologia, tem que pensar lá no século XIX, né, tem que pensar que tinha um grupo de pessoas falando, fazendo uma crítica aí, né, falando sobre a visão biológica do mundo, né, que eu vou olhar para o outro a partir da biologia, a partir da questão de evolucionismo, e a antropologia chega para criticar, a gente fala, olha, a gente tem que olhar o mundo com alteridade, para a gente não ser etnocentro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e boa sorte nas provas.